Baby, relaxa, encaixa na vibe Eu sou do jogo, tu fica a vontade Rocha no costume, ele está tarde Eu tô com um pouco na vada Esse mundo que eu tô me amando Eu não sei o que eu tô me amando Eu quero fazer o que eu tô me amando Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô na rede Eu tô sentando na cama, eu vou se me governar Fica calmo, baby, que anime, eu vou te ensinar Uá, deixa eu mais rolar Só com os braços, Gustavo Vinte, não tem jeito Vida, foda, tata, 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 tata Tata, 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 g also Tata, 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 tata Tata, 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 tata Co dangers1m, látua, tata, tata, tata Tata, 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 tata Jutpa, tata, 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 tata Hoje something done, Physical hablamos E aí, буде, hoping- scar żeby сос Nueva Moż, Changi, oxá,grown 34, b klar, gal, 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 gal. Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Viz indescript, viz indescript Viz indescript, viz indescript